Assista agora, Momento Político. Pessoal, hoje eu escrevi uma carta e gostaria de lê-la aqui para vocês. É uma mensagem curta, mas eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês que me seguem e que gostam do meu trabalho. Em 2020, comecei minha jornada na vida pública. De lá para cá, toda a minha energia é dedicada a lutar pelo próximo, ouvir e também compreender as dores e fazer a diferença. Fui eleito o vereador mais votado de redenção. Em 2022, embarcamos em outra jornada. Não obtivemos o resultado desejado, mas ficou claro o carinho e a confiança do povo de redenção pelo trabalho que prestamos à população. Quanto aos rumores recentes, quero dizer que continuo focado em servir nossa cidade da maneira que eu sempre fiz. Não como coadjuvante, não como plano B, mas sim como protagonista. Por isso que hoje eu sou pré-candidato a prefeito de redenção para continuar servindo nossa população. Conceição do Araguaia realiza a Semana do Bebê. A Prefeitura de Conceição do Araguaia, através da Secretaria de Assistência Social, Educação e Saúde, realizou a cerimônia de abertura oficial da Semana do Bebê. Com a entrega simbólica da chave da cidade para o bebê prefeito e entrega de brindes para as mamães. Meus amigos e minhas amigas de Conceição do Araguaia, para mim é uma honra hoje poder participar da Semana do Bebê Prefeito, aonde as secretarias municipais de Conceição do Araguaia se reúnem para poder valorizar e cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. A Semana do Bebê é uma estratégia de mobilização que tem o objetivo de reforçar a importância de ações, projetos e programas voltados para a primeira infância, que vai do nascimento até os seis anos de idade. É uma responsabilidade, um compromisso e um cuidado do nosso gestor municipal com todos os nossos crianças e conta com o apoio da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Educação. Então todos juntos, pela criança, pelo adolescente, pela primeira infância. Semana do Bebê, a Secretaria de Assistência Social, dando uma atenção cada vez mais especial para as gestantes e as crianças do nosso município. Parabéns a todas as secretarias envolvidas, as parcerias com o Governo do Estado do Pará, o Hospital Regional, o nosso muito obrigado. Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia, 2023. A reconstrução continua. Governo do Pará, o Hospital Ofir Loyola ganhou novos espaços que ajudam a melhorar o atendimento no hospital. O novo bloco cirúrgico, refeitório, auditório e recepção do Hospital Ofir Loyola vão garantir mais conforto para os pacientes e também para os servidores. Legenda Adriana Zanotto Governo do Pará, mais cinco escolas estaduais serão reconstruídas. Em Belém, Augusto Meire. Em Belém, Dr. Ulisses Guimarães. Ananideua, Joaquim Viana. Ananideua, Antônio Teixeira Guerós. Santo Antônio do Tauau, Celso Rodrigues. Cada uma delas também recebeu investimentos do programa Dinheiro na Escola. A comunidade do Corqueiro agradece essa grande reforma, um grande sonho da reforma da Escola Joaquim Viana. É uma emoção muito grande e vai beneficiar tanto a mim quanto outros alunos e as próximas gerações. Que essa reforma é melhor com tudo. Realmente estava precisando. Encerramos nossa eterna gratidão e viva a divulgação pública de qualidade. Educação com todo o Pará!